Olá, estamos de volta com o Cineshow. Aproveitando que hoje é feriado, nós resolvemos postar um vídeo mais cedo para dar tempo de você pegar a primeira sessão do cinema. Confere as notícias de hoje. O Rei Leão volta para reencontrar seu público e cativar a nova geração. Essa turminha vai criar laços no cinema que não estão no gibi e os filmes em cartaz desta semana. E antes da gente seguir adiante, a gente sempre pede para que você assine nosso canal em uma das nossas plataformas que está aparecendo aqui do lado. Em especial, se inscreva no nosso canal no YouTube, tá joia? É aqui, ó. Você tá me vendo aqui no YouTube nesse momento? Aperta o inscrever-se e aperte o sininho também para que você receba as novidades. O Cineshow está começando. Neste próximo mês de julho, a saga do Rei Leão está de volta numa nova roupagem, presente, puramente live-action. O filme chama de volta os espectadores do primeiro filme, ainda em desenho animado, nos idos de 1994, que é o meu caso, a emergirem na história e se emocionarem novamente. O mesmo convite é feito para os espectadores da nova geração. Este parece ser o ano da Disney mesmo. Depois de nadar de braçada nas bilheterias com os heróis da Marvel e lançar o clássico Aladdin, agora traz de volta em nova roupagem toda a trajetória do jovem Rei Simba no inesquecível O Rei Leão. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada pelo seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos, entre eles os mais famosos, Timão e Pumba, que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida. Na nova versão de O Rei Leão, Donald Glover dá voz a Simba adulto. O ator e músico co-protagoniza ao lado de Beyoncé, que interpreta Nala. Superprodução dirigida por Jon Favreau, diretor de Homem de Perro e Mogli, o Menino Lobo, a nova versão em live action promete ser fiel à versão animada de 1994, mas com algumas ressalvas. Palavras do diretor, se você olhar os pontos da trama, o novo é bem parecido com o antigo. Mas se ver os filmes lado a lado, você percebe que há grandes desvios. Anote na sua agenda, O Rei Leão estreia nos cinemas no dia 18 de julho. Era pra ser, mas não foi. Fênix Negra não foi um sucesso de público, muito menos de crítica. O diretor Simon Kinberg assumiu em entrevista a responsabilidade pelo fraco desempenho do longa na telona. Segundo ele, ele, este é claramente um filme que não se conectou com o público. Ele não teve uma conexão forte o suficiente para a audiência assistir. Então, isso é culpa minha. Eu amo fazer estes filmes. E amo as pessoas que fizeram o longa comigo, afirmou. O longa até agora somou 146,5 milhões de dólares mundialmente. O filme está em cartaz no Brasil. Sucesso nas revistas em quadrinhos do Brasil há mais de 50 anos, Turma da Mônica agora ganha uma versão cinematográfica com personagens de carne e osso. É a primeira vez que a Turminha faça uma incursão nos cinemas. Mas Turma da Mônica Laços promete uma sensação única de ver essa turminha afrontando todas, igual no Gilberto. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. Cebolinha então desenvolve um plano infalível para resgatar o cãozinho. Mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos, Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar desafios e viver grandes aventuras para levar Floquinho de volta para casa. O filme é baseado numa publicação escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Luca Fadi, e conta a história da amizade entre as crianças Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, que vivem uma aventura quando saem à procura de Floquinho, o cãozinho do Cebolinha que havia fugido de casa. Além de vários artistas mirins, o filme conta com as atuações de Rodrigo Santoro, Mônica Iosi e Paulinho Vilhena. As filmagens começaram no começo de novembro de 2017 no Rio de Janeiro e terminaram no dia 2 de janeiro de 2018. Essa turminha já te espera na semana que vem nos cinemas, mais precisamente no dia 27 de junho. Vai lá e leve o seu baixinho, Júnior! Notícia quentinha e de última hora. Não contentes por não terem ultrapassado a bilheteria de Avatar, o filme Vingadores Ultimato será relançado nos cinemas, com cenas extras. E você pode ter a chance de assistir, quem sabe? Em uma recente entrevista, Kevin Feige, presidente da Marvel, confirmou a novidade e divulgou a data de relançamento. Disse ele, nós iremos fazer isso. Eu não sei se isso já foi anunciado. Eu não sei quantas cenas novas. E nós vamos fazer isso no próximo final de semana. Palavras de Kevin Feige. Não está claro se o seu relançamento será a nível mundial ou apenas nos Estados Unidos. Contudo, as cenas extras da nova versão com certeza deverão ser incluídas no Blu-ray do longa. E isso com certeza irá alavancar as bilheterias do longa, que atualmente conta com mais de 2 bilhões de dólares, fazendo com que ele supere os 2,7 bilhões de Avatar. Agora vamos aos filmes que estão em cartaz neste fim de semana. Além de Fênix Negra, que a gente comentou agora há pouco, destaque também para os filmes que estão em cartaz. Música Aladdin, Toy Story 4, Godzilla, o Rei dos Monstros, temos também Miibe, Homens de Preto Internacional e o infantil Patrulha Canina, super filhotes. Agora chegou a hora de mandar alô para pessoas muito especiais que curtem as nossas publicações. Lembrando que para você aparecer, basta você curtir este vídeo e assinar o nosso canal em uma das nossas plataformas, em especial a do YouTube. Tá certo? Vou começar aqui mandando um alô para um cara que eu até virei até padrinho dele em questão de vídeos, que é o Alisson Portela, ele que tem um canal no YouTube. Tô legal, tô de boinha, tô legal, tô de boinha, inscreva-se no meu canal e não esqueça do joinha. O Alisson Portela, meu abraço aí para você, tá? Continue curtindo o canal, que eu também já sou inscrito no seu também, tá bom? Mandando também alô para a Thaís Alves Colares, ela também que é a nossa telespectadora assídua desse cine show, ela que nesse momento está se dedicando, né? Está participando do Festo, que está acontecendo lá em Teoflotone, que é um festival de teatro. Muito obrigado, Thaís, pela sua audiência, tá? Estamos juntos. Outro cara muito fera que curte esse canal é o meu amigo Eduardo Pires, o Dudu. Muito obrigado pela sua audiência, Dudu. Ah, e também tem uma espectadora assídua também lá do Periquito, que é a Bruna Barros. Muito obrigado aí, Bruna, pela sua audiência, tá joia? Então, aí, a gente vai encerrando a edição de hoje com uma nota de pesar. Hoje, quarta-feira, que é o dia que está sendo gravada essa edição, tivemos a notícia do falecimento do crítico de cinema Robens Evald Filho, ele que é considerado um dos maiores nomes da crítica cinematográfica do Brasil. Durante muito tempo, ele passou por várias emissoras de televisão, tanto apresentando Oscar, quanto fazendo críticas aos filmes que estavam em voga em cada época. Ele deixou um legado muito vasto aí na crítica do cinema, assistiu mais de 35 mil filmes em toda a sua vida. Uma carreira que começou ainda cedo, quando criança, quando assistia aos filmes e anotava os dados desses filmes. Então, a gente estende aí o pesar, a gente estende as condolências aos familiares do Rubens, e a gente vai tentar seguir o legado que ele deixou aí durante sua trajetória. O Cine Show se termina por aqui, a gente volta na próxima semana. Valeu! Audio Preview O Cine Show